Ao te conhecer, desacreditei Como pode uma beleza assim Toda solar me derreteu Virei água do mar, evaporei Agora eu sou partícula de amor Vendo que sopra na crista Bolha de espuma replica Onde você estiver, eu estarei Maresia no ar A te acompanhar Ao te conhecer, desacreditei Como pode uma beleza assim Toda solar me derreteu Virei água do mar, evaporei E agora eu sou partícula de amor Vendo que sopra na crista Bolha de espuma replica Onde você estiver, eu estarei Maresia no ar A te acompanhar Tchau, tchau, tchau! E agora Agora eu sou particular de amor Vento que sopra na crista Olha de espuma replica Onde você estiver Eu estarei Marecia no ar A te acompanhar Marecia no ar